A noite é nossa Claro que sim, a noite é nossa Dominandolo Estamos com E o P2 Junto a Ivan Klaus Na mescla Perfeita Vai segurando Vai segurando Olha ela passando, mano que linda Ela não anda, ela desfila Com seu estilo eu me encantei Ela é muito gata e eu pirei Sabe que com ela eu fico ligado Tem o olhar de donzela me deixa pirado Será que tem um novo amor? Se não tem, estou ao dispor Espero você naquela festa O resto é só amizade Vai ser uma noite Daquelas Vou chegar chegando, te dando a ideia Que não sou um cara tão comum No impacto eu dou de 10 a 1 A noite é nossa Não há quem possa Eu quero ver você mexer Só pra me ver Só pra me ver A noite é nossa Não há quem possa E só vai dar eu e você Quero você Quero você Só fico olhando E reparando O jeito que ela dança Está me feitiçando Não vou me segurar Vão chegar Com ela Eu só com ela Eu vou ficar Até o sol raiar Ai eu sei Que essa noite não vai terminar assim Quero ter você Só pra mim Você mudou Me dominou Mexeu comigo Me conquistou Agora eu quero você Vem Demorou A noite é nossa Não há quem possa Eu quero ver você mexer Só pra me ver Só pra me ver A noite é nossa Não há quem possa E só vai dar eu e você Quero você Quero você Sabem da quem busco É esto Casualmente Não vamos ao Malibo A noite é nossa E isto é por ti Disfrutando o nosso Entre 3 Liupo e 2 Su sinerela Empieza la fiesta Y a capela Ivan Crum Simando el predileto Come on, come on Con respeto DJ Rap Con el flow venenoso Haciéndolo El más poderoso Tu cuerpo junto al mío Es triste Se acabó No sientes ríos La noche empieza Cuando tú te luces Me gusta el vino Pero no abuse Tú sabes que la noche Hoy es nuestra Llegaron los mejores De la mezcla Me deixa Fica Com você Eu quero celebrar Essa noite tão especial Vamos sempre lembrar A noite é nossa Não há quem possa Eu quero ver você mexer Só pra me ver Só pra me ver A noite é nossa Não há quem possa E só vai dar Eu e você, quero você, quero você